As urnas eletrônicas brasileiras podem ser utilizadas em média durante 10 anos, a depender do estado de conservação. Quando elas atingem esse prazo, são descartadas, mas não de uma forma qualquer. É feito um leilão para encontrar a empresa mais adequada a cumprir todas as exigências da corte eleitoral. Nesta quarta-feira, foi divulgada a empresa que ficará responsável pelo descarte de 83 mil urnas eletrônicas. Será a NGB Recuperação e Comércio de Metais EIRELI, que concorreu com outras quatro. Ela terá acesso a 25 mil urnas do modelo 2006, que já foram utilizadas em sete eleições oficiais, e a outras 58 mil do modelo 2008, usadas em seis eleições oficiais. Todo o material soma mais de 1.200 toneladas e foi leiloado por cerca de R$ 1,1 milhão. e R$ 100 mil. O processo de descarte segue um processo rigoroso de segurança. Fazer o recolhimento, fazer uma análise do material, fazer uma separação, uma classificação e a correta destinação, atendendo os preceitos tanto da Política Nacional de Resíduos Sólidos quanto da legislação local. Plástico, borracha, placas leves, pesadas, cobre e vários outros metais nobres podem ser extraídos da urna. O pouco material que não tiver uso será enviado a locais adequados de descarte. Tem algum material que você não consegue destinar para reciclagem. Por exemplo, materiais não termoplásticos, esse você tem que destinar para aterros. E aí são aterros dentro da lei, aterros industriais. Entre reutilização de algumas peças que são padrões de mercado e reciclagem, a gente exige no mínimo 95%, mas chegamos a atingir 98%. Significa que 98% é reciclado, vamos dizer assim, com alguns pequenos usos e 2% vai para os aterros sanitários. Então 100% da urna tem uma destinação ecologicamente correta. Ao final da reciclagem, que pode durar até 180 dias corridos, a empresa deve entregar um relatório ao Tribunal Superior Eleitoral. Outro detalhe é que, além do compromisso com o meio ambiente, o descarte das urnas também representa economia. Peças que podem ser utilizadas nos modelos mais recentes serão reaproveitadas pelo TSE. Na verdade, está dentro do escopo da empresa fazer a retirada. Nós fazemos uma avaliação técnica de todas as pequenas peças, desde uma tampa até um cartão de memória, que se ele for compatível, um display, por exemplo, se ele for compatível com urnas que a gente ainda utiliza, eles têm a obrigação de retirar isso durante a desmontagem, armazenar isso, enviar para o TSE, e aí o TSE incorpora o mocharifado e faz uma reutilização em modelos mais novos.